Oi gente, eu tô de volta e antes de começar eu quero agradecer o retorno que vocês deram no primeiro vídeo Tá sendo muito legal pra mim compartilhar essa experiência com vocês E hoje eu quero falar sobre as duas técnicas que eu mais uso quando eu toco sozinha A primeira é com os mallets Que são essas baquetinhas aqui Nós temos vários estilos e cada um corresponde a uma região diferente dos sinos Esse daqui a gente usa pras notas muito graves E também vem escrito aqui, a partir de que nota você pode tocar Esse daqui no caso a gente pode tocar a partir do Sol 2 Esse daqui a partir do Fá 3 Esse a partir do Fá 4 Esse daqui a partir do Sol 4 Fá 5 Dó 6 Sol 6 Agora eu vou mostrar como seria se a gente tocasse com esse estilo aqui nas notas mais graves E a mesma coisa acontece se você tentar tocar com essa baqueta nas notas agudas Não funciona A segunda técnica é conhecida como Forehand São os dois sinos em uma mão só Eu coloco os sinos desse jeito aqui Em formato de cruz E eu seguro assim Então eu tenho dois movimentos A mesma coisa eu faço com a mão esquerda Eu também consigo colocar ele em uma posição diferente Desse jeito E assim eles vão soar juntos Então foi isso Eu espero que vocês tenham curtido aí Foi muito legal gravar pra vocês Um beijo E até a próxima Quase que eu tire a luva de novo Vamos ver Tchau 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 Tchau